Tão sozinho nesse mundo, como um vagabundo vivo a caminhar Levando sempre na lembrança uma doce esperança de um dia encontrar Aquela doce amada, amante para cada instante, tê-la junto a mim Pois tudo aqui é passageiro, tudo corre ligeiro nessa estrada sem fim Vivo sozinho, mas sei que um dia vou encontrar um grande amor pra me acompanhar E essa tristeza sei que vai ter fim Vivo sozinho, mas sei que um dia vou encontrar um grande amor pra me acompanhar E essa tristeza sei que vai ter fim Tão sozinho nesse mundo, como um vagabundo vivo a caminhar Levando sempre na lembrança uma doce esperança de um dia encontrar Aquela doce amada, amante para cada instante, tê-la junto a mim Pois tudo aqui é passageiro, tudo corre ligeiro nessa estrada sem fim Vivo sozinho, mas sei que um dia vou encontrar um grande amor pra me acompanhar E essa tristeza sei que vai ter fim Vivo sozinho, mas sei que um dia vou encontrar um grande amor pra me acompanhar E essa tristeza sei que vai ter fim Laia, 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 laia